Olá, prazer. Eu sou o Dr. Ricardo Fittipaldi. Você está prestes a se tornar meu paciente de plasma de argônio. Então, eu vou explicar por vídeo todo o nosso procedimento para que a gente já entre na consulta com a imensa maioria das dúvidas sanadas. Inicialmente, eu quero explicar para você que fez cirurgia bariátrica de bypass e voltou a ganhar peso, quais são as quatro causas da recuperação de peso pós-cirurgia bariátrica. Vamos lá. Primeira causa, alimentação inadequada, retorno a uma alimentação errada. O paciente volta a ter uma alimentação rica em doces e carboidratos. Pão, macarrão, biscoito, bolo, pizza, salgadinho, chocolate, sorvete, certo? Segunda causa, falta de atividade física, sedentarismo, contribui muito para essa recuperação de peso. Terceira causa, líquidos calóricos. Líquidos calóricos é um grande problema. O que a gente entende por líquidos calóricos? Refrigerantes comuns, sucos doces como suco de laranja e suco de uva, mesmo que naturais. Bebidas adoçadas com açúcar como mate, guaraná natural, esses guaravitas, guaraviton. Bom, e principalmente em quem fez cirurgia bariátrica, bebida alcoólica. A gente vê nos pacientes que fizeram cirurgia bariátrica de bypass um aumento muito grande no consumo de bebida alcoólica. Pacientes que não bebiam passam a beber, pacientes que bebiam pouco passam a ingerir muita bebida alcoólica. Por fim, a quarta causa de recuperação de peso pós-cirurgia bariátrica, que é o alargamento da anastomose. Anastomose é a comunicação do estômago com o intestino, que é feita na cirurgia bariátrica. No início, você viu naquela foto que eu mandei ali, ela diminuindo gradativamente, mas no início essa anastomose é feita bem apertadinha. Por quê? Ela é a saída do estômago. Então, se ela é feita bem apertadinha, bem pequenininha, a comida não vai para o intestino. A comida fica armazenada, ela fica aprisionada, represada no estômago por muito mais tempo. E aí a pessoa tem saciedade prolongada. Ela come pouco porque o estômago está pequeno. E a comida não sai do estômago facilmente. Com isso, ela fica cheia, saciada por muito mais tempo. Com o passar do tempo, o que acontece? Essa anastomose, que era pequenininha, ela vai alargando. E agora a comida, que antes não passava facilmente, agora ela passa direto para o intestino. Então, a pessoa come, a comida passa para o intestino. A pessoa come, a comida passa para o intestino. Ou seja, ela vira um verdadeiro saco sem fundo. Nunca tem comida parada dentro do estômago. O que nos traz saciedade é o quê? É a comida dentro do estômago. Se a pessoa nunca tem comida dentro do estômago, ela nunca tem saciedade. Então, ela come, a comida vai para o intestino, ela come de novo, a comida vai para o intestino, ela come de novo. E assim sucessivamente. No final do dia, ela terá ingerido muito mais comida e, consequentemente, muito mais calorias. Então, isso contribui enormemente para a recuperação de peso pós cirurgia bariátrica. Bom, então qual é o objetivo do tratamento com o argônio? O objetivo do argônio é trazer aquela anastomose que hoje está grande, a sua anastomose que hoje está grande, está bem dilatada, está desse tamanhão assim, trazer ela para um nível igual como ela era após, imediatamente após a cirurgia bariátrica. Ou seja, pequenininha. Eu te mandei uma foto, uma sequência de fotos, tá? Onde a gente vê isso? Primeira sessão, segunda sessão, terceira sessão. A gente vê gradativamente a redução do tamanho da anastomose. Então, ela era grandona assim na primeira sessão. Aí a gente faz uma queimadura em volta da anastomose, que é a cauterização com o argônio. E vai ser a cicatrização dessa cauterização que foi feita, dessa queimadura, que vai apertar e diminuir o tamanho da anastomose. Não é o argônio em si na hora. Então, às vezes, o paciente, muitos me perguntam, e aí, doutor, foi para quanto? Logo após eu ter feito. Minha anastomose estava quanto? Foi para quanto? Não foi para lugar nenhum. Ela continua igual. Então, imediatamente após a aplicação, ela continua igual. Ela só vai diminuir quando aquilo cicatrizar. E isso vai levar dois meses, que é um intervalo entre uma sessão e outra. Então, a gente só vai saber para quanto foi ao final de dois meses. Certo? E isso a gente consegue ver nessas imagens que eu mandei, nessas fotos que eu mandei para você. Tá bom? Importante, uma sessão de argônio, em geral, não resolve nada. Tratamento de argônio é feito com três sessões. Eu vejo, às vezes, nos grupos de Facebook, uma besteira do tipo, ah, eu fiz uma sessão e não resolveu nada. Nem vai. Nem vai. Tá? Então, se você está optando em fazer por sessão, o pagamento por sessão, ok, sem problema nenhum. Mas eu já aviso que serão necessárias três sessões para a gente obter o nosso resultado. Por fim, faltou a gente falar das complicações do tratamento. Como qualquer tratamento médico, infelizmente, complicações são possíveis, mas, felizmente, as complicações do tratamento de argônio são raríssimas. Mas o paciente tem que ser avisado para poder ficar atento. Quais são as duas complicações possíveis no tratamento de argônio? Uma é a complicação que a gente chama precoce, ou seja, acontece poucos dias após a sessão de argônio, que é o sangramento. Ali a gente fez uma cauterização, uma queimadura, pode haver um sangramento ali. raríssimo, eu tenho mais de mil pacientes tratados, apenas cinco casos de sangramento, e todos esses casos foram autolimitados. O que é isso? Pararam de sangrar sozinho. Mas o paciente tem que ficar atento às fezes. Se, porventura, elas saírem muito pretas, de odor muito fete, do cheiro muito ruim, eu tenho que ser avisado para a gente repetir a endoscopia. A segunda complicação é uma complicação que a gente chama tardia, que é a estenose. A estenose significa fechar demais. Estava assim, eu queria que ficasse assim, ficou assim, muito apertado. Por que isso acontece? É imprevisível. É da cicatrização do paciente. Também é extremamente raro. E quando acontece, o que a gente faz? Em geral, nada. Se o paciente está tomando líquidos, ou seja, sopa batida no liquidificador, iogurte, vitaminas, a gente deixa como está. Porque vai dilatar de novo. O argônio, infelizmente, não é definitivo. Nada é definitivo em relação ao excesso de peso. Então, o que estava fechadinho assim, com o passar do tempo, vai voltar a largar. A gente, em raros casos, vai dilatar essa anastomose também por endoscopia, para abrir um pouquinho. Mas isso é muito raro. Em geral, a gente não faz nada. Porque, como eu falei, é natural com o argônio após a dilatação novamente. E é por isso também que o argônio requer revisão anual. Ou seja, todo ano a gente tem que fazer uma sessão para manter a anastomose pequenininha e evitar assim a recuperação, o reganho de peso novamente. E o que a gente sente com o argônio? O que a gente vai sentir após o argônio? Na imensa maioria das vezes, nada. 95% dos pacientes não sentem nada após uma sessão de argônio. Parece que fizeram uma endoscopia diagnóstica. Não fizeram nada. Muitos até brincam comigo e me perguntam Pô, doutor, tem certeza que o senhor fez alguma coisa? Porque, em geral, não se sente nada. Alguns pacientes podem sentir uma leve sensação de gases, uma queimação na boca do estômago, mas isso é a raridade. A regra é não sentir nada. E após o argônio? Nós temos 10 dias de dieta líquida, parecida com aquela que você fez quando fez a bariátrica pela primeira vez. E, depois desses 10 dias de dieta líquida, nós temos a dieta pastosa e depois a alimentação normal. Então, 10 dias de dieta líquida, 5 dias de dieta pastosa, depois o retorno à alimentação normal. Era isso que eu queria falar para você. Espero que eu tenha sanado todas as suas dúvidas, mas não se preocupe. A gente vai ter nossa consulta, onde a gente vai poder tirar todas as dúvidas que porventura tenham ficado. Foi um prazer. Até a nossa consulta. Tchau.